Bocha, essa não é a sua nada Não, aqui é o seu, aqui é o meu Isso aqui embaixo Oi gente, hoje nós vamos estar aprendendo a fazer aqui uma pizza, gente Super prática, muito fácil, gente Uma pizza de calabresa, pra gente tomar o nosso cafezinho, certo gente? Então eu vou estar pondo aqui duas xícaras no liquidificador de leite, gente Estar botando aqui duas xícaras de leite Eu vou estar pondo um pacotinho de queijo ralado Porque eu não vou estar pondo a mussarela, gente, na minha pizza, certo? Então aqui, gente, tem meia xícara de óleo Vou estar pondo aqui meia xícara de óleo Aqui, gente, tem uma colher de chá de sal Uma colher de chá de açúcar Dois ovos, gente, inteiro Mas não é com casca não, viu? Dois ovos Aqui, gente, eu tenho molho de tomate E aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo O que é que nós vamos fazer? Eu vou estar pondo, gente, a farinha de trigo aqui Porque eu estou com a mão só e volto pra mostrar pra vocês Pronto, gente, já bati a massa Já está aqui batidinha Eu tenho aqui essa forma de pizza Que ela está untada Só que ficou meia untada, viu, gente? Aqui em casa as coisas é assim Aí o que é que eu vou fazer? Essa massa, pessoal, ela é bem fofa Ela é bem fofa Ela é bem fofa essa massa E aí vocês põem aqui Vamos estar botando o nosso recheio Pronto, pessoal, já coloquei a massa aqui Agora, gente, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou estar pondo o molho Como a massa, gente, ela é um pouco mole O molho pode entrar um pouco Mas não tem problema Porque, gente, eu prefiro essa pizza Eu não gosto muito daquela pizza que abre com rolo, não Porque, às vezes, fica ressecado Eu gosto da pizza que fica aquela massa bem fofa E aqui o que é que a gente faz? A gente vai estar botando o nosso molho Vocês vão passando assim, gente A colher Ao critério de vocês, né? É bom passar de colher Porque se vocês forem derramar Pode correr o risco de Mela a massa toda E o recheio, gente Vocês põem o que vocês quiserem E eu não vou tapando mussarela, não Porque não tem, não O marido foi na rua comprar umas coisas Mas a mussarela Ele esqueceu Eu não pedi Aí aqui você bota bem molho Pra ficar ela bem gostosa E aqui agora, gente A gente vai pegar nosso recheio aqui, olha Aí se você... Ah, nunca vi... Como é o nome? Pimentão de pizza Aqui a gente vê Porque aqui a gente gosta de tudo E aqui a gente vai enfeitando assim, ó Bota bem cebola Certo, gente? A receita aqui em casa é assim Não tem muito negócio de quatiá, quatiá nova Ficou gostoso Pronto Porque não adianta receitas Cheias de coisa E na hora E eu também não vou ficar procurando ingredientes caros Pra fazer receita, não A gente come com o que tem Bem recheada, viu? Agora eu gosto de bem... Se vocês quiserem fritar, né? A linguiça, a calabresa Vocês fritam Mas aqui, como vai pegar a quintura O que é que vai acontecer? Ela vai... É... Sai o olhinho dela E ela frita Certo? Agora o que é que eu vou fazer? Vou levar no forno Claro, né? Eu não vou dizer a vocês o quanto tempo fica Porque isso aí, gente Gera de forno Quando vê que a massinha já tá bem fofinha A nossa pizza já tá boa E eu volto já Pra mostrar pra vocês Olha aí, gente O resultado da nossa pizza, pessoal Eu já cortei aqui, gente Porque eu tô com a mão só O marido tá lá na sala Assistindo televisão E aí eu cortei aqui Olha, gente, como ficou Deixa eu mostrar pertinho aqui Aí eu tô sem jeito Porque a... Tá virando aqui Aí, gente Olha como fica, pessoal A massa Tá vendo? Porque tá pouco escuro Que tá à noite Olha como fica, gente Olha Olha a condição da massa Aqui, gente Não é aquela massa Que fica aquele negócio ressecado Essa receita aqui A massa, ela fica cremosa Não é cremosa mole, não Viu, gente? É a massa que fica fofa Aqui, ó Olha Deixa eu tirar aqui um pedacinho Pra vocês verem Tá vendo? Olha como fica a massa Tá vendo, gente? Tipo um pãozinho Mas não é aquela massa Porque eu não gosto Daquelas pizzas, gente Que fica aquele negócio ressecado Que você vai comendo E as bordas assim Aqui tá assim, gente Porque Eu tava lá na sala E pegou um pouquinho aqui Mas não queimou, não E esses cantinhos aqui Eu gosto Então, gente Aqui, ó Vou tomar aqui Mais um marido Com uma pepezinha Que aqui refrigerante A gente nem bebe assim Mas fim de semana A gente abre uma exceção, né, gente? Aí aqui, olha Não vou estar mostrando pra vocês eu Mas aqui, ó Como tá a textura Tá vendo? Ó a textura aqui Dessa massa, ó Olha, gente Muito fofa Hum É uma massa fofa Não é aquela massa Que fica aquele negócio É Aquela pizza Que fica Ressecada Que você tem que ficar Enchendo a barriga de líquido Pra poder sair Marido já tá vindo aqui Pra comer Tô com a fome Ô, gente Tá uma delícia Uma delícia Aí, gente Aí, ó Ele vai comer agora, né? Hoje não vai ser Hoje ele vem É Poxa, nessa Não é a sua Não Aqui é o seu Aqui é o meu 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 Pô, meu Deus Come aí um pedaço Pra mostrar Pra mostrar o pessoal Como a desse aqui Tá me acontecendo Umas coisas estranhas Comigo É o que, menino? Toda vez que eu como A fome passa Eu vou ter que ir no médico Amanhã Tem algo errado comigo Mas experimenta logo aí Pra ver se tá bom Toda hora que eu como A fome passa Dá Tem alguma coisa errada Queria ficar comendo Até amanhecer Sim, guloso Vou pegar de mão Que a pizza fica mais gostosa Não, a pizza se come de mão O povo que come de Deixa eu botar um pouquinho De ketchup Dê a nota aí Não sou professor Essa maionese aí já tá Nada Tem que aproveitar tudo Pronto Como aí Dê seu like Diga aí O like Essa você dá um like Fala logo Essa eu dou um like Gostou? Se inscreva no canal Ative o sino Pra receber todas as notificações E compartilhe E compartilhar